o Fanon 300, 12 anos consecutivos como o mais vendido em todo mundo, né? É o jato de maior sucesso. O mais vendido, mas, obviamente, em número de aviões, não em valor, né? Você pegar um Globo Express ou pegar um GCC. Um Gulfstream. Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção, o que eu gostaria de lembrar a todos, a gente volta lá para trás quando a Embraer, o principal concorrente da Embraer era a Bombardier, a Bombardier ganhava muito dinheiro com a linha Liarjet, com a linha Challenger e depois com a linha do Globo Express. E ela usava esse dinheiro que ela ganhava na aviação executiva para ajudar a pagar os projetos da aviação comercial e dificultava a vida da Embraer. Então, a Embraer, no meu entendimento, de uma forma muito acertada, falou, bom, deixa eu, então, enxuriçar a vida do meu concorrente também na aviação executiva. Então, a Embraer foi e projetou projetou para os aviões executivos, né? A linha Fênon e fez o Legacy, que era uma adaptação do 145. Tem o Prétor, que é um avião de porte médio, um pouco maior, e usou toda a sua engenharia, toda a sua capacidade técnica e fez aviões incríveis. E esses aviões todos fazem um sucesso danado desde o seu lançamento. Então, eu acho isso muito legal. Depois, hoje a Bombardier é história, né? A Bombardier parou de fabricar os Liarjetes, hoje fabrica a Challenger e fabrica o Globo Express. A Embraer ainda tem um bom faturamento, mas só com o Globo Express, que esse continua vendendo muito bem. Mas a Embraer se firmou como um ator muito importante na aviação executiva. Palmas para a Embraer, mais uma história de sucesso da empresa. E o avião realmente é muito valorizado, inclusive no mercado de usados, porque é considerado, assim, um avião muito bom. Show. Peter, gostaria de comentar? Só para explicar como é que funciona esse mercado, hoje está dividido em Very Light Jets, que é o Finan 100, né? O Light Jets, onde a Embraer compete com o Finan 300E, o Mid-Size Jets, que é o Prater 500, Super Mid-Size Jets, que é o Prater 600, e tem o Large Jets, que ela tem o Legacy 650, mas ele não é mais fabricado novo, né? Depois disso tem o Long Range Jets, e depois vem os Vip Airliners, né? Que a Embraer tinha o Lennage, mas também não é mais entregue de fábrica. Então, só para saber, né? A Embraer hoje tem competido nessas quatro linhas, a Very Light Jets, a Light Jets, a Mid-Size Jets, e Super Mid-Size Jets, né? Uma coisa interessante do Finan 300E, é que todo mundo pensa, ah, se tem o 100, eles esticaram, melhoraram, e fizeram o 300. Não, o 300 foi um projeto totalmente novo, e a versão mais nova tem muitas melhorias, o freio, várias partes do avião, o avião melhorou bastante, eles fizeram um pacote novo de upgrades no avião, né? Só para você ter uma ideia, a Net Jets tem 111 operando, é um avião muito bom, aqui para os Estados Unidos, por exemplo, que 64% dos aviões executivos do mundo estão aqui, de Nova York, praticamente você cobre aí 70% do país com um Fenon 300E, aqui de Atlanta, porque eu acho que você cobre quase os Estados Unidos inteiro, né? É um avião que voa aí 3, um pouquinho mais de 3 horas aí, é um avião muito bom mesmo. A Net Jets teve uma época que ela teve que parar de aceitar reservas para o 300, que tinha tanta gente querendo voar no 300, que era perfeito para um certo nível de executivo, né? E teve uma época que ela nem estava aceitando, porque não estava dando conta de ter o 300, o Fenon 300 disponível para tanto pedido de voos, né? Então é isso, realmente parabéns, é um avião que está indo muito bem aí no mercado aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí